E aí galera, chegou mais coleção aqui para a gente abrir e verificar o que veio, vamos lá. Agora as coleções aumentaram para seis exemplares, né, tirando aqui da caixa que veio, caixa vazia, vamos olhar aqui. Aqui chegou aqui, né, a pasta colecionadora, que a função dela é colocar os encarques aqui, entendeu, ela é uma pasta colecionadora. A primeira da coleção vai chegar o que, umas quatro pastas dessas. E vamos ver aqui o que chegou, né, a coleção aqui, ó, chegou a 28, a 29, a 30, a 31, 32, a 33 eles pularam porque estava em falta e mandaram a 34. No caso, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis itens, né. Vamos ver o que chegou aqui na 28. A 28 veio aqui, ó, uma carta do motor e o pião aqui, tá vendo aqui? O pião da corrente. Seria, deixa eu ver aqui, ó, essa peça aqui, ó, o cárter do motor e o pião da corrente. Vocês darão para vocês verem aí o piãozinho da corrente aqui, ó, tá vendo ele aqui? E aqui o cárter do motor. Seria coleção 28. A 29. A 29. Eles mandaram aqui a tampa do motor, no caso, né, tampa de acesso à corrente de distribuição e a tampa de inspeção do óleo. Seria... Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. A tampazinha, a tampa de inspeção do motor. A 30. Vamos ver o que veio na 30. A 30 é a parte da embreagem aqui, ó. É a tampa da embreagem, ó. Parafusos e a tampa da embreagem. São... Esta aqui, ó. Tá vendo aqui? Tampa da embreagem com cabo sem deligação com ela aqui, ó. Tá vendo aqui a peça verminha. E a 31. A 31 aqui é a parte da bomba de óleo. Bomba de óleo e a tampa da bomba de óleo. Que é essa aqui, ó. Bomba de óleo. E, ó, o tubozinho que é a tampazinha da bomba de óleo, né. Olha aqui também, ó. Tampazinha com a bomba de óleo. 32. 32 é a embreagem. Os discos de embreagem com os separadores. Estão aqui, ó. Olha eles aqui, tá vendo? Os discos de embreagem com os separadores. Tá vendo? Conforme a foto, tá aqui. Aí vamos aqui para 34, 33 pulou, né. Tá em falta no momento. Vai vir na próxima... Vamos lá no próximo envio. Colou para 34. 34 aqui é o tubo. E aqui chama de gerador. Olha. Alternador e a tampa do alternador. E a tubagem. Tubagem. Tampa do alternador e o alternador. Que é esta peça aqui, ó. Alternador. A tampa tá aqui e a tubagem. Tá vendo aqui, galera? Tá vendo aqui, galera? E a tampinha é esta aqui e a tubagem é esta aqui, ó. Então, galera. Tá aqui mais seis exemplares. Mais seis exemplares que chegou. Da coleção. Mais seis exemplares. E chegou da coleção. E como vocês podem ver aí, ó. Seis exemplares. As peças estão aqui. E a faixa colecionadora aqui, ó. Que é pra guardar os exemplares, né? Que já tem um. Contando de um. Até 34. No caso, pulou a 33. Mais de um até 34. Já tem quase. Um pouco menos da metade, né? A metade da coleção são 91 fascículos. Mais ou menos. Então, eu já tenho 34 fascículos, né? 33 fascículos, na verdade. Porque eu. Faltou um aqui, né? No 32, pulou pro 34. Então, eu tenho 33 fascículos. Entendeu? Então, eu fiquei de fazer o vídeo pra vocês também. De todos os fascículos e todas as peças que eu já tenho, né? E vou começar a desembalar as peças. Pra catalogar. E caso for começar a fazer uma pré-montagem, né? Porque tem muitas peças que já se agrupam uma com a outra, né? Que já se encaixam. Como a parte do motor aqui, a maioria do motor já chegou. Chegou a tampa do superior, chegou o cárter, chegou o cabeçote, chegou a parte do bloco. Chegou várias peças que o motor já consegue ficar pré-montado o motor aqui, então. Então, eu vou começar a fazer uma pré-montagem dessas peças. Fazer um vídeo explicativo de como vai ser essa pré-montagem. Para que a gente possa ficar mais acompanhando, assim, o processo, né? A coleção realmente é uma coisa bem gigantesca, de proporções grandes. A moto vai ficar realmente imensa e pesada, né? Pelo que está se demonstrando aqui. Não é a primeira coleção que eu monto da D'Agostini. Essa já é a terceira coleção que eu monto. Mas é a primeira que eu acompanho aqui. Que eu faço a cobertura aqui, né? Em vídeos, pra vocês verem. Então, aqui realmente tá ficando... Assim, tá me surpreendendo a cada coleção, né? Tô na expectativa pra começar realmente a finalizar o projeto aqui. Mas eu vou ficar sempre mostrando a vocês aqui como é que tá a coleção. Galera, o que eu tô percebendo é que vocês estão assistindo o vídeo também. E não tá dando like e nem tá se inscrevendo no canal. Então, eu peço aí a todos que assistirem esse vídeo. Que dê aquele likezinho, né? Tanto positivo quanto negativo. Dê aquela sugestão. Pode também fazer as suas... Os seus comentários. Tanto positivo como negativo. E também se inscrever no canal. Porque esse canal aqui não é só pra montagem de miniaturas e coleção. É um canal específico pra mecânica. Então, se vocês acompanhar toda a minha playlist, né? Dos vídeos, você vai ver que tem alguns serviços mecânicos de moto. Eu vou começar também a fazer alguns vídeos relacionados à manutenção. E tô com os projetos desse ano aqui pra o ano que vem. Pra começar já a montar o meu próprio negócio. No caso, uma oficina mecânica. Que lá eu vou ter toda a cobertura dos serviços. Entendeu, galera? Então, o canal tende a crescer. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Para poder, né? Engajar o canal mais ainda. E ter mais visualizações de vocês. Então, o que eu noto é que tá tendo muita visualização. Tá tendo acima de mil visualizações por mês. Mil. Mil e duzentas visualizações. Porém, não tão se inscrevendo no canal. E isso não engaja o canal, né? O canal fica só tendo visualização. Mas não tá tendo, como é que eu posso dizer? Engajamento. Então, eu peço a todos que, ao ver o vídeo. Se gostou, dá aquele like. E também que possa se inscrever no canal. Porque vai ter muito mais conteúdo aí daqui pra frente. Ok, galera? Tudo de bom pra vocês. E até os próximos vídeos. Se Deus quiser. E aí